Eu não sei se foi a minha primeira, mas foi aquela em que eu senti mais impacto. Que foi, eu tenho 31 e quando eu estava no sétimo ano, um colega meu da minha turma criou um canal do Mirco. E até essa altura, nenhum de nós tinha telemóveis, acho que talvez alguns dos nossos pais tivessem, mas nem toda a gente tinha. E então, a vivência com os amigos era na escola, depois se havia alguma coisa combinada, ou então ligar para o telefone fixo de casa, que não era uma coisa assim tão comum. E pronto, uma pessoa saía da escola e havia ali um desfazamento entre os amigos e o resto da vida. E então, um colega meu criou um canal do Mirco, a turma toda vai para esse canal do Mirco. E há toda uma dimensão de vivência com os amigos que passa a acontecer também fora da escola. E eu lembro-me muito também, porque na altura nós usávamos todos os nicos, então era saber quem é que é o não sei quanto e quem é que é não sei o que mais. E depois os mais velhos da escola, uma pessoa ia a passar e dizia, epá, aquela é a não sei o que do canal da escola. E pronto, e depois todo o status que era ser OP de um canal, que é uma coisa que a maior parte das pessoas não se deve lembrar, mas ser OP de um canal era a cena. Olha, eu estudei comunicação e depois queria escrever para cinema, queria ser argumentista de cinema. E toda a gente dizia que era muito difícil, quase impossível cá em Portugal, e eu precisei de perceber isso por mim próprio. E andei ali uns anos a tentar e a bater um bocado com a cabeça nas paredes, até que percebi que... Aliás, agora olhando para trás é fácil dizer que percebi isso, na altura eu não estava bem a perceber o que é que estava a fazer, mas comecei a estudar muito marketing e marketing digital para tentar que os projetos em que eu estava envolvido, curtas, umas séries de sketches de comida, de comédia, chegassem a mais pessoas. E comecei a estudar marketing digital sozinho, a ler muito Seth Godin, descobri o Gary Vaynerchuk há muitos anos, e comecei a aprender mais, comecei a ler muitos livros, a ver muitos tutoriais, e comecei a entrar muito por esse mundo. Ou seja, agora olhando para trás percebo que essa toda a aprendizagem autodidata que a internet me proporcionou foi completamente revolucionária na minha vida, porque levou-me para um caminho onde eu não estava e nunca pensei na minha vida estar. Depois surgiu uma oportunidade de emprego em que eles precisavam de uma pessoa que fosse capaz de fazer comunicação, mas mais virada por um lado de criar histórias, que é uma expressão que eu não gosto muito, mas era preciso criar peças de comunicação digital, era uma marca jovem, e então eu tinha esse lado de argumentista que eles precisavam, e também tinha noções do lado digital, que eu depois vim a perceber e a aprender muito mais com outras pessoas na empresa, e pronto, e então fui crescendo e também ganhando muito mais gosto e adoro este lado digital e do marketing digital. Há uma pessoa que eu sou um grande fã, que também é um youtuber, não só, mas também é um youtuber, que é o Jordan Peterson, e ele usa muito essa analogia disto de ser da internet, e o YouTube em específico, ser uma revolução como ao nível de Gutenberg. E sim, eu acho que sim, agora continuando também o tópico do quão a internet tem revolucionado a minha vida, eu no início deste ano de 2018 estava num emprego do qual queria sair, e andei muitos meses em pânico, porque não sabia o que é que ia acontecer a seguir, e apercebi-me, porque eu já ando a escrever na internet há muito tempo sobre, apesar de agora haver mais pessoas a darem-me atenção, já ando a escrever pelo menos há 2, 3 anos sobre comunicação e marketing, etc, e eu demito-me e faço um post no Facebook e no LinkedIn a dizer que me demito, aquilo que eu estava à espera, muito mais gente, gente que nunca tinha comentado, nunca tinha likeado, e mandam-me mensagens a perguntar, olha, envia-me o teu CV, o que é que gostavas de fazer, etc, e eu na mesma noite em que faço o post de que me demiti, tenho um pedido de CV, 10 minutos depois, na manhã seguinte mais 2, e eu sem aquele pânico de o que é que eu vou fazer a seguir, fico um bocado mais calmo, e fico super agradecido, que foi bastante rápido passar para outra situação, e agora, lá está olhando para trás, percebo que isso tudo que eu fiz um bocado inconscientemente, porque eu não estava a escrever na internet sobre estes tópicos, à espera de surgir alguma coisa, fez uma diferença enorme para a minha vida pessoal e profissional, e daí eu ter começado a decidir a fazer isso muito mais, porque nunca quero voltar a estar na situação de estar em pânico porque preciso de, e eu faço estes vídeos e escrevo bastante, não porque estou à espera de alguma coisa, mas tal como o Seth Godin, que eu adoro, diz que os building blocks da economia moderna é a confiança e a atenção, e eu não sei para que é que as quero neste momento, mas prefiro tê-las do que não tê-las. Não, indo um bocadinho ainda mais atrás, porque muitos amigos meus dizem-me, epá, mas tu consegues explicar as coisas de uma forma tão simples, e aquilo que eu lhes digo é, o primeiro block que eu criei foi em 2003, eu já ando de várias formas, sobre vários assuntos, a tentar escrever para pessoas há muito tempo, e isso parecendo que não, uma pessoa vai aprendendo e vai descobrindo o que é que vai descobrindo, ou pelo menos eu fui descobrindo, consegui passar ideias de forma muito simples, de que textos em que eu escrevia de forma mais complexa não causavam tantas reações, e fui encontrando uma forma mais simples de comunicar, e muita gente diz que gosta disso em mim, e eu tento sempre passar-lhes, olha, isso não foi uma coisa de um dia para o outro, não é um talento natural que eu tenho, eu sinto que estou a fazer isto há muito tempo. A questão do vídeo foi porque, eu nunca tinha usado o LinkedIn a sério, achava que, como muita gente acha, muita gente me diz, ah, é aquele sítio para ter um CV online, e no início deste ano comecei a perceber, aliás, por causa do meu post de mi team, esse post que foi até um screenshot, esse post que eu fiz no LinkedIn foi um screenshot do meu post do Facebook, porque o LinkedIn não me permitia, não me dava caracteres suficientes para eu escrever lá, e então eu comecei a pensar, como é que eu dou a volta a esta questão do LinkedIn, não me deixar escrever mais do que 1.300 caracteres, e pronto, e foi o vídeo, e pronto, e experimentei uma vez, depois do, eu fiz o Ateliê Digital da Google, com o André Novaes de Paula, que já foi teu convidado também, e a Virginia Coutinho, e o Marco Oveia, e pensei, escrevi, ah, escrevi uma review disso, pronto, que é uma coisa que eu faço normalmente, quando tenho alguma experiência escrevo sobre isso, e pensei, as pessoas que me seguem no Facebook, se calhar não querem tanto saber disto, isto era um posto perfeito para o LinkedIn, mas o LinkedIn não me dá espaço suficiente para eu escrever sobre isto, então pronto, pensei, olha, vou fazer vídeo, e desde aí, tem sido inacreditável, o vídeo no LinkedIn é, é aquilo que, se calhar, chamam no marketing, o oceano azul, o oceano inexplorado, porque, eu não sei, eu não sei se, há aqui, eu não sei bem se, aquilo que, eu não sei bem explicar, porque ainda agora, o vídeo que eu lancei domingo, hoje é quinta-feira, o vídeo está, atingiu agora as 30 mil visualizações no LinkedIn, que é uma cena, para mim, completamente surreal e absurda, e, e eu acho que é um misto de, ok, aquilo que eu faço, até certo ponto, é fixe, mas também há muito na plataforma, que, eu estou a conseguir explorar, das características do algoritmo da plataforma, que acho que muita gente ainda não percebeu, e eu estou a tentar explorar ao máximo, até o momento em que, toda a gente vai perceber, e aí, vou deixar de beneficiar tanto, porque acho que estou a beneficiar, porque há muito pouca gente a fazer isso, e então cá em Portugal, acho que não há quase ninguém, eu estudei em Inglaterra, e o meu curso, era super abrangente, porque eu lá está, não sabia bem o que é que queria fazer, e então descobri, um curso que, tinha tudo, o que era escrita, para, para todos os meios, tive um professor dramaturgo, tivemos aulas de escrever para teatro, reviews de filmes, jornalismo, tudo e mais alguma coisa, e então tive, tive assim um, pude tocar em várias coisas, e foi importante para mim, porque, não só a experiência de viver fora, eu tive três anos sozinho, naquela idade, se calhar para a idade dos nossos pais, já eram adultos, mas eu não era, e pronto, e pude experimentar várias coisas, e depois pronto, quis seguir cinema, e, aliás, não me arrependo dessa experiência, mas agora, não me vejo a voltar para, para o cinema. Eu adoro podcasts, eu adoro podcasts, especificamente, uma coisa que eu descobri, há pouco tempo que existia, que não fazia ideia, que são podcasts de ficção, nos Estados Unidos, o Serial, teve um sucesso gigante, que levou, que surgissem imensos podcasts, dentro desse género de investigação, e depois houve, algumas pessoas nos Estados Unidos, também, que começaram a pensar, ok, como é que nós, utilizamos esta coisa, como é que exploramos, os limites desta coisa, e, há todo um género, de podcasts de ficção, que eu adoro, que são, investigações, como o Serial, mas completamente ficcionadas, e, essa ideia, de ter, alguém, dentro da nossa cabeça, porque o áudio, é super íntimo, muito mais do que qualquer outro meio, a contar-nos uma história, para mim, é uma coisa, viciante, e, já estive muito viciado, num podcast em específico, chamado Tennis, que é uma investigação, sobre um assunto, paranormal, e, e agora, lá está, eu quando gosto de uma coisa, começo a pensar, de forma é que eu posso usar isto também, e assim, nos meus tempos livres, ando a pensar, em fazer uma coisa do género, só porque, adoro, adoro, explorar, de que forma é que posso, lá está, explorar o meio, e pronto, os podcasts, acho que, acho que é incrível, e as rádios, acho que se adaptaram muito também, lá está a perspectiva, de quem está de fora, de quem nunca trabalhou na rádio, acho que se adaptaram muito também, ou pelo menos, melhor do que vejo a televisão, a adaptar-se, à internet, porque, por exemplo, a Antena 3, faz live streams de vídeo, dos programas, ou seja, eles não se estão a limitar, à plataforma que eles têm, nem se estão a limitar, à plataforma, mais óbvia, que é pegar nos clipes de áudio, e emiterem podcast, estão também a explorar o vídeo, faz todo o sentido, até, até acho estranho, como é que outras estações, não estão a fazer o mesmo também, e nem sei, eu sei que eles fazem live stream, não sei se põem no YouTube, também seria uma coisa, que faz todo o sentido, porem esses programas no YouTube, em relação à televisão, lá está a perspectiva, de quem está de fora, acho que, por exemplo, eu adoro filmes, como estava a dizer, como devem ter percebido, porque, ou deves ter percebido, pelo lado de eu querer ser argumentista, e por exemplo, eu tenho o TV Sino, e para mim, não faz sentido nenhum, eu ter que me sujeitar, aos horários, a que o TV Sino, já, não faz sentido nenhum, porque, ok, posso gravar as coisas, mas, não seria muito mais prático, para toda a gente, eles, todos os meses, terem uma library, daqueles filmes, e eu poder selecionar, aqueles que eu quero ver, se calhar, há muitas razões, para eles não fazerem isso, pronto, mas, lá está, eu como cliente, gostava de ter outra opção, porque, apesar de, também ter Netflix, há muito mais filmes, no TV Sino, do que há na Netflix, e então, acabo sempre por ir, para o TV Sino, quando é para filmes, em relação à televisão, há uma questão, que, porque a televisão, creio eu, tem estado a ressentir-se, muito, das receitas publicitárias, e, há uma questão, que, acho que, as pessoas que estão ligadas, ao meio dos influenciadores, são muito extremas, e as pessoas que estão ligadas, ao meio da televisão, são muito extremas, ambas na defesa, do seu pelouro, que é, as pessoas que agora, estão ligadas ao digital, dizem, não, não, só o digital é que é, só o dinheiro agora, vem todo para aqui, e quando, e tudo o resto, vai à vida, e as pessoas da televisão, dizem que a televisão, tem outro tipo de relação, com as pessoas, etc, etc, e eu acho que há aqui, um meio termo, que é, por um lado, acho que os influenciadores, ou as personalidades digitais, que chamamos influenciadores, ainda não perceberam, o verdadeiro poder que têm, e, e cobram muito pouco, para aquilo que conseguem trazer à mesa, e as televisões, por outro lado, cobram demasiado, em relação àquilo que conseguem trazer à mesa, porque, na realidade, ambos, estamos a falar de, pares de olhos, a ver o conteúdo dessa pessoa, portanto, se uma pessoa no Instagram, tem 100 mil pares de olhos, a olhar para aquilo que ela fez, e a televisão a mesma coisa, porque é que a televisão, há de cobrar, 10 vezes mais, para colocar essa publicidade lá, e então, acho que há aqui, um desfazamento ainda muito grande, que, eu, eu acho, que, os influenciadores, muito rapidamente, vão começar a perceber isso, e vão começar a cobrar muito mais, e vão deixar de aceitar só o produto, e vão começar a cobrar muito mais, e não sei se a televisão, não terá que começar a baixar esses valores, o que vai causar um problema gigante também, porque todo o modelo, assenta naquele dinheiro, e é um modelo muito caro, e, e acho que, vai ter de haver uma adaptação, vai haver uma adaptação de certeza, não sei no que é que ela vai resultar. Eu vejo, eu vejo telejornal, vejo 5 notícias, apesar, é uma relação assim, de amor-ódio, porque gosto de estar informado, mas ao mesmo tempo, fico super deprimido, quando consumo demasiado as notícias, então é ali um meio termo, vejo muito YouTube, ouço muito podcasts, o Netflix, o Netflix, eu gosto de consumir na televisão, ou seja, eu enquanto aparelho, acho que a televisão não vai, desaparecer, toda a estrutura dos canais, é que não sei se, mas até, eu em relação ao conjeturar, sobre o futuro, eu, prefiro, prefiro adaptar-me, àquilo que está a acontecer, do que, do que pensar muito, a longo prazo, porque, e dou-te um exemplo, concreto, do que, de onde eu vejo, se calhar, muita gente, a cair nesta armadilha, que eu acho que é uma armadilha, por exemplo, eu tive uma amiga, que há uns tempos, estava a tirar uma pós-graduação, em marketing digital, e um dos professores dela, pediu-lhe para fazer uma composição, sobre o futuro da internet, e pronto, e ela estava a falar, a internet das coisas, etc, etc, e eu perguntei-lhe, ok, mas tu já fizeste ads no Facebook, e ela nunca tinha feito, e eu, às vezes, sinto, e quando vou, a conferências digital, etc, que há muita gente, a preocupar-se com coisas, que se calhar, nunca lhes vão fazer diferença, para a vida delas, e para o negócio delas, e aquilo que, neste momento, lhes fazia uma diferença enorme, não querem tanto saber, vejo muita gente a falar sobre a internet das coisas, e sobre a realidade virtual, e a realidade aumentada, mas se calhar não sabem, que os filhos e os sobrinhos, estão todos no TikTok, e nunca ouviram falar do TikTok na vida, eu sinto que há literacia digital, e sinto que há muito preconceito, e orgulho, em muitas pessoas, não quererem saber mais sobre a internet, e sobre aquilo que a internet, pode trazer para elas, e eu tenho muitos amigos artistas, atores, pessoal do meio do cinema, do teatro, etc, aliás, mais do cinema, do teatro não tanto, mas técnicos, etc, e uma coisa que, eu já escrevi, e já tive trocas de comentários super interessantes, com o malta do meio artístico, e que é, as pessoas, muitas pessoas dessa área, veem, por exemplo, miúdos que se tornaram famosos no Instagram, que nunca foram atores, a serem chamados para novelas, criticam, e não são capazes de perceber, ok, se ele fez isto, e isto funcionou para ele, que não é ator, de que forma é que eu posso usar isto para mim, para me ajudar também, mas vejo que há muito orgulho também, que é, não, eu tenho uma posição, eu não vou usar aquilo que essas pessoas usam, e, acho que há muito, sim, há muita iliteracia, mas, se calhar, quando me falas em iliteracia, penso, se calhar, nas pessoas mais velhas, mas acho, ok, que é natural, que é perfeitamente natural, porque são os late adopters, mas, na malta mais nova, vejo muito orgulho e muito preconceito, por essas razões, e, olha, e eu escrevi um texto há uns tempos, exatamente sobre isso, que era, muitas, criticou-se, duas Instagramas, por ser, por ser, por ser convidadas para ir para os morangos com açúcar, e depois eu escrevi um texto sobre isso, e como, da perspectiva da empresa, faz todo o sentido contratar duas pessoas, que estão na faixa etária, da audiência que eles querem, porque é através dessas plataformas, que eles depois vão cativar os miúdos a ver a sério, e depois muitas outras pessoas foram comentar e dizer, ah, mas eu estudei X, porque é que, que justiça é que há em alguém, que não estudou, passar à minha frente, e eu não acho que é uma questão de justiça, é simplesmente o que é, as plataformas existem, e aquilo que eu respondi sempre é, as ferramentas existem, se outra pessoa que não estudou, e que parte com esse atraso, consegue chegar lá, onde quer que lá seja, porque é que tu não utilizas isso também para chegar lá? Pronto, e acho que muita gente não quer ser literada na internet. Apesar de que, por exemplo, o António Costa, sei que tem uma presença forte, por exemplo, lá está, aqui, há uma pessoa que eu adorava que estivesse nas redes sociais mais presente, que é o Marcel, o presidente Marcel, que há um Instagram, que muita gente acha que é real, mas não é, é falso, é fanmade, mas lá está, se calhar, há aqui coisas, do lado do protocolo, que impedem, não sei, deve haver muitas complicações, é esse nível, mas, por exemplo, o Marcel na Web Summit, eu este ano não o ouvi lá, mas no ano passado, de todas as pessoas que estiveram no palco principal, as três maiores ovações foi, em terceiro lugar, Sara Sampaio, em segundo lugar, o Al Gore, e em primeiro, o Marcel, parecia que tinha entrado, um rockstar no pavimento atlântico, mas uma ovação, o que é que ele parecia que vinha abaixo? E, acho que ele só teria tudo a ganhar em explorar outras plataformas onde a atenção está mais, está mais virada. se o Marcel, que é a pessoa que é super querida por todos, se calhar não precisa tanto ou podia usar mais, então todos os outros precisam desesperadamente disso, e acho estranho não utilizarem mais. Não sei se é por receio da reação imediata, porque estão-se a abrir... estão-se a abrir... Lá está a outra coisa que muita gente não percebe na internet e que eu próprio demorei muito tempo a perceber. Eu acho que, por exemplo, os meus vídeos funcionam bem porque eu deixo sempre espaço aberto para ser uma comunicação bidirecional. Eu não gosto de... Ok, é isto, é isto. E as pessoas sentem isso e por isso é que consigo ter muitos comentários que ajudam a que os vídeos tenham mais reach orgânico, etc. E lá está um político para se meter nisto, vai ter que se abrir a essa bidirecionalidade. Eu lembro-me que há uns tempos estava a levar constantemente com um ad do PSD no Instagram. É desse que não fazia muito sentido, porque, por exemplo, era uma fotografia de militantes com bandeiras. Todos esses militantes tinham dos 50 anos para cima. A fotografia deve ter sido tirada para aí há 20 anos, que todos os homens tinham com bigodaças enormes. E pronto, a parte criativa era estranha, mas depois havia dezenas de comentários de gente a dizer mal. Porque lá está. É essa bidirecionalidade que se calhar os partidos têm a receio. Pronto, eu estou aqui a especular. É um assunto sobre o qual eu não tinha pensado muito. Estou aqui a especular um bocado. Mas talvez quando perceberem que, tal como o Obama percebeu que há um segmento enorme da população que está desligado e que se calhar, se eles cativassem esse grupo demográfico a votar, havia ali uma massa enorme que era capaz de fazer moça nos resultados, se calhar vão querer utilizar. Eu acho que nesse tópico também há muito extremismo de vamos perder todos os empregos, as máquinas vão dominar tudo e depois vão querer matar-nos a todos. Que há muita gente que pensa assim. Acho que, como disseste, o comboio é imparável. Há muitas coisas que vão mudar. Lá está. Se cada um de nós não tiver a capacidade de querer aprender como utilizar melhor isso a seu favor, acho que essas pessoas vão ter maior dificuldade. Tal como eu percebi que ser argumentista para cinema não estava a funcionar e comecei a tentar aprender por mim próprio outras coisas, não me deixei ficar a dizer opa, olha, não deu, não deu. Acho que isto é uma coisa dura de se dizer e possivelmente a ouvir para muitas pessoas, mas se as pessoas não quiserem fazer por elas próprias, ninguém vai fazer por elas. se as pessoas começarem a ver que na empresa ao lado o emprego que elas têm na sua empresa começou a ser substituído por máquinas, têm que começar a perceber como ir fazer outra coisa ou uma coisa diferente ou como mostrar que têm valor noutra área. Porque lutar contra isso é inevitável. Lutar contra a ideia de que aqueles trabalhos manuais vão ser automatizados ou achar que vai ser possível impedir isso é... é delusional, como dizem os ingleses. Eu não sou nada pessimista nesse aspecto porque acho que cada reação vai sempre dar uma reação. Ou seja, isto em muitos... em muitas coisas é uma selva absoluta. Por exemplo, muita gente entrou em pânico nas empresas com o GDPR, vai destruir tudo, etc. A verdade é que do ponto de vista do cidadão o GDPR é incrível. Aquilo é incrível. E as empresas têm... se adaptar porque... Porque aquilo... Lá está. Demorou muito tempo mas agora faz todo o sentido. Agora às vezes pensa-se coisas... Ah, agora já não posso fazer isto. Mas é mais como é que eu alguma vez pude fazer isto? Como é que vender dados, comprar dados, etc. Pronto. Ou fazer scraping de e-mails no LinkedIn para fazer custom audiences no Facebook. Esse tipo de manhas. E lá está. quem as aproveitou quando podia lucrou com isso. Porque pronto, era uma lacuna no sistema. Mas eu creio que essas... A evolução vai sempre criar essas lacunas até o poder legislativo lá chegar e perceber que tem que fazer alguma coisa com isso. Por exemplo, o artigo 13. Muita gente manda-me mensagem a dizer ah, quando é que fazes um vídeo sobre o artigo 13? E a verdade é que aquilo é tão vago que eu não me sinto nada à vontade a falar sobre o assunto. Agora, as coisas como estão são uma selva e a justificação ah, mas sempre foi assim não cola porque é preciso fazer alguma coisa sobre isso também. Se é aquilo ou não não sei. Aquilo acho que é vago propositadamente porque depois supostamente cada país tem que interpretar à sua maneira. Pronto, vamos ver no que é que vai dar. Mas lá está, por exemplo, li um comentário do Pedro Buxa Rimentos da Cica Radical em que ele dizia lá está, está no outro posto que é o da televisão em que ele diz que não sei se foram estas palavras mas que não faz sentido um youtuber estar a usar imagens copyrighted e depois estar a cobrar dinheiro por isso e eles na televisão têm de pagar licenciamento de tudo aquilo que usam. E nesse sentido acho que faz todo o sentido tem que haver aqui um equilíbrio mas lá está esses youtubers ganharam muita exposição e lucraram ou conseguiram nesse momento até o momento em que entrou alguma legislação a favor mas isso isso é a inteligência e a esperteza dos early adopters que lá está com uma malta que começou a minar bitcoin em 2010 e eu conheci agora eu estou a trabalhar para uma empresa holandesa e da última vez que estive lá na Holanda conheci um homem que começou a minar ele trabalha ele dirige o marketing da pessoa da pessoa ele dirige o marketing da empresa líder de mercado de ATMs de bitcoin e ele começou a minar bitcoin em 2010 por piada e este ano comprou um duplex no centro de Amsterdão só com dinheiro de bitcoin ou seja ele gerou valor do nada transformou a eletricidade num duplex no centro de Amsterdão e podem dizer ah mas é injusto mas é injusto porque ele simplesmente adaptou-se a isso ninguém pagava impostos ainda por cima sobre aquilo agora já se paga é o que é ali é pá é um misto sei lá o early bird gets the worm não é e tal como as primeiras pessoas a chegar ao instagram ou a chegarem ao eu ia dizer ao tiktok mas antes era o musically ou como as miadas dizem o musicali tem sempre mais tendência a ter mais seguidores porque são os primeiros a chegar lá e os outros que vão chegando precisam de seguir alguém pronto é o que é tu falas dessa seriedade do jornalismo e eu quando era miúdo essa era a ideia que eu tinha do jornalismo eu adorava aqueles filmes tipo Homens do Presidente em que os jornalistas eram os heróis eram as pessoas que lutavam pela verdade eu lembro muito também de ser puto estava para ir no décimo primeiro ou décimo segundo ia com um amigo meu a quizzes que na altura acho que só havia um que era ali em Santos aqueles quizzes que se faz pronto o MC faz 50 perguntas e quem ganhava sempre eram os jornalistas e eu tinha os jornalistas eram aquelas pessoas que sabiam tudo hoje em dia não querendo dizer mal mas se calhar os jornalistas são também eles próprios responsáveis pela quebra de confiança e neles próprios porque porque pronto haverá muitas razões para isso acontecer mas a verdade é que eu pelo menos já não olho para o jornalismo ou tenho sempre tenho sempre cuidado porque sei que aquilo que estou a ouvir pode não ser bem assim porque aquele o título da notícia pode estar descontextualizado para gerar mais cliques e pronto onde é que isto é ah em relação aos youtubers isto pronto para falar do lado da seriedade portanto ou seja dizermos que os youtubers não são sérios como fonte de informação acho que se também pode alugar do jornalismo também os youtubers como fonte de informação lá está houve há um pá e no ano passado houve aquela polémica com um dos youtubers que dizia imensas as neiras e diz aos aos miúdos para ah não sei o que se a tua mãe te acordar dá-lhe uma chapada ou era o professor era qualquer coisa assim e gerou-se uma polémica enorme com o Nuno Marco e acho que até foi a Ana Galvão que falaram sobre isso porque achavam que os youtubers com o poder de disseminação que têm não deviam ou deviam ter uma preocupação na forma como depois os miúdos vão agir perante aquilo que eles dizem e acho que lá está isto não há aqui preto nem branco é muito cinzente que é por um lado por um lado os pais é que têm que controlar aquilo que os miúdos veem pronto começa por isso os miúdos têm hábitos desenfriados de consumo na internet portanto podem estar a consumir o WANT como mil outras coisas muito mais prejudiciais portanto pronto lá está pais esses que talvez por iliteracia digital não têm a mínima noção daquilo que se passa na internet e daquilo que lá está e se calhar para muitos essa polémica foi um abrir de olhos de epá passam-se aqui coisas que eu não sei o miúdo agarra só o ipad ou o telefone e está a fazer coisas que eu não sei depois também houve aquele eu não me lembro do nome da polémica mas soubeste aquela polémica que era havia vídeos no youtube a canais de youtube que faziam vídeos por para fazer um trigger no no search do youtube e que imagina punham o título do vídeo era spider-man frozen elsa não sei o que para fazer com que aquilo aparecesse nos resultados de pesquisa dos miúdos e depois os vídeos que acho que ninguém sabe bem como é que aquilo será feito automaticamente por uma máquina ou não ou se era alguém a fazer de propósito mas os vídeos eram super chocantes com por exemplo o spider-man a fazer sexo com a elsa e tipo arrancava-lhe um braço e coisas assim super chocantes e os pais não faziam a mínima medida que os miúdos estavam a ver isto mas de quem é que é a culpa é do youtube é de quem faz os conteúdos é dos pais é dos miúdos pronto há aqui acho que é aqui muito cinzante agora eu só posso dizer eu enquanto pessoa que estou a fazer conteúdos para a internet eu sinto-me mas também é pela minha forma de ser eu sinto-me ultra consciente em relação àquilo que acho que podem ser as consequências também porque trabalhei numa empresa muito tempo em que eu estava responsável pelo marketing digital e a nossa audiência era a maior parte eram miúdos adolescentes e mais novos e então nós tínhamos eu principalmente tinha de ser super consciente naquilo que transmitíamos o que me também despertou para esse lado e pronto eu sou agora não sou ninguém para dizer aos outros que para serem acho que lá está se calhar se eles fossem mais conscientes e mais polidos os miúdos não gostavam daquilo que eles fazem porque os miúdos gostam é de os ver a tirar o iPhone para a sanita e a saltarem do segundo andar do prédio mas lá está olha o Herman no último episódio da Roda da Sorte nos anos 80 levou uma caçadeira para o estúdio e começou a destruir o estúdio com tiros de caçadeira coisa que hoje em dia era um escândalo gigante e nunca vi nenhum youtuber dos nossos se calhar nem nenhum no estrangeiro a destruir nada a tiros de caçadeira e o Herman fez isso sem horário nobre na televisão e toda a gente acha super piédio ou acha aquilo hilariante mas lá está acho que as pessoas perdem um bocado por exemplo outro exemplo o curto-circuito quando eu era miúdo eu adorava o curto-circuito eu comecei a ver o curto-circuito no tempo do CNL canal de notícias de Lisboa com o Unas e com a Rita Mendes e eles faziam cenas com o Alvin depois que hoje em dia seria completamente impossível fazer na televisão tipo conversas super porcas mesmo e lá está eu vejo eu não vejo muita diferença naquilo que eles faziam na altura daquilo que os youtubers fazem agora estavam na televisão os outros estão no youtube não há muita diferença eu acho eu espero não estar a induzir em erro mas eu tenho quase a certeza deles na televisão no estúdio terem posto a dar tipo um canal porno codificado com aquilo codificado mas a vermos o que é que estava a acontecer lá eu era tipo tinha 14, 15 anos lá está os limites vão sendo testados até que alguém com autoridade ou poder diz é pá não pronto lá está nós todos nós e agora digo produtores de conteúdos eu sou muito pequenino esses estão todos numa escala muito maior mas estamos todos reféns das plataformas porque aquilo não é nosso é como as pessoas que ah o facebook mudou o algoritmo e agora já ninguém gosta das minhas coisas é pá é o que é tu estás-te a sujeitar à plataforma à plataforma deu-te e da mesma forma como te deu está-te a tirar e eu não só como produtor de conteúdos mas como pessoa que trabalha em marketing tenho é que perceber de que forma é que eu não consigo não estar refém de nenhuma e para quando isso acontecer sei lá se o facebook fechasse por alguma razão para eu saber que ok tenho o linkedin e tenho o instagram mas e se fecharem todas epá aquilo não é nosso aquilo é deles não é eu acho que nesse aspecto que é uma coisa que eu ainda vejo muito a acontecer é a marca querer investir um balúrdio para fazer o filme como era antigamente meio milhão de euros para fazer o filme que durante x tempo vai estar a passar antes do telejornal durante 30 ou 45 segundos e isso hoje em dia apesar de continuar a fazer eu acho que já não faz muito sentido porque ok fazes isso lanças uma vez mas tens mais 364 dias por ano para para chegar às pessoas portanto eu como pessoa do marketing se alguém se um cliente meu me perguntasse eu dizia olha se queres gastar 500 mil euros não faças um filme faz 100 filmes ou 150 filmes em que num podes e em vez de estás a fazer com que a tua mensagem ok há a mensagem base mas depois podes adaptá-la para todos os públicos diferentes que tu tens se calhar podes fazer um filme mais barato em que só vais para ruivos e graças ao que as plataformas deixam fazer só fazes targeting a ruivos e etc e podes fazer um filme em que só vais mostrar a miúdos de 15 aos 20 outros dos 20 aos 25 etc etc e podes adaptar isso e acho que por outro lado para as produtoras e para as agências se calhar se calhar não acho que o dinheiro vai passar a ser o mesmo vão sim quer dizer o dinheiro pode ser menos ou mais acho que vão ter que começar a adaptar-se a isso que é não a fazer o filme e a campanha mas a fazer muitas muitos como é que eu ia dizer muitos conteúdos diferentes consoante as pessoas a quem eles têm que criar contexto para aquilo que querem vender e eu vejo acho que isso é inevitável que vá acontecer eu tenho ali um tempo muito limitado para fazer os meus conteúdos eu não adapto era uma coisa que eu adorava se tivesse tempo eu adorava adaptar consoante as pessoas ou seja gostava de fazer um conteúdo diferente para o Facebook do que outro que faço para o LinkedIn e outro que faço para o Instagram em que eu sei que tinha um público completamente diferente adorava fazer isso mas não tenho tempo infelizmente mas uma coisa que eu tento fazer que acho que funciona muito bem é o que eu chamo a desmultiplicação de conteúdos não sei se quer se há um nome técnico para isto ou não mas é eu primeiro escrevo o texto e publico o texto e depois faço esse texto em vídeo e depois se calhar consigo tirar uma citação desse vídeo e usar de outra forma qualquer ou seja aquilo que eu penso sempre é eu tenho tempo limitado de que forma é que eu com um conteúdo posso usá-lo nas mais variadas formas possíveis e se calhar se faço um vídeo de 5 minutos depois consigo tirar um clipezinho de 10 ou 15 para usar noutro sítio tento sempre partir aquilo ao máximo que é aliás uma técnica que acho a pessoa que a está mais a utilizar de melhor forma é o Gary Vaynerchuk porque aquilo que ele faz é ele faz um vlog diário de 15 minutos e daí tira miniclipes para pôr noutros sítios desses miniclipes tira citações que ele publica em fotografias também e depois ainda consegue transcrever aquele texto para lançar posts de blog ou seja ele de um conteúdo saca para aí mais 30 conteúdos por dia e eu acho que isso é a forma mais inteligente porque senão estamos a produzir a produzir a produzir e o fluxo de informação é tão é tão grande que não basta postar uma coisa só num dia aquilo é um bocado água mole em pedra dura é preciso ou seja acreditar que ok vou postar uma coisa e isto aqui já chega não por exemplo eu agora eu só comecei a postar estes vídeos desde julho mas se calhar daqui a seis meses vou repostar cada um dos vídeos outra vez porque tenho pessoas diferentes lá porque se calhar pela hora em que eu posto houve pessoas que não viram e isso não tem mal nenhum e eu também vejo muita gente a ser super super falta uma palavra mas super tipo precious em relação à forma como agora vamos publicar isto e é o que é mas se calhar o algoritmo não deixou 70% dos teus seguidores ver aquilo se calhar duas semanas depois tens de publicar outra vez para ver se chegas a outro público e pronto e pronto